As vezes é preciso dar uma pausa, e se voltar para o que realmente importa, para a nossa casa, de onde tudo veio e um dia irá retornar. Posso te contar uma coisa? Não vai ser um carro, uma casa, um celular que irá te curar. O melhor remédio para esquecer dos problemas é se juntar com os amigos e curtir uma cachoeira escondida no meio do mato. E quem sabe, sair de casa, subir um morro e ser recompensado com aquela vista magnífica. Ou apenas andar por aí em meio à natureza e descobrir coisas novas. E se você está precisando desacelerar, pode ficar tranquilo que eu tenho um lugar perfeito. Tudo isso que eu falei é só uma pequena parte do que Santa Rita tem para te oferecer. As possibilidades e belezas naturais são quase intermináveis. E se eu fosse você, escutava o meu conselho. Dá uma pausa e vem para Santa Rita. E aí